E aí pessoal, vou estar mostrando pra vocês aí ó, eu recuperando aí um ventilador, é isso aí, acompanha conosco aí E aí galerinha abençoada de todo o Brasil, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite Pra você que não conhece aí, aqui é o Reginaldo, sou aí do canal Regis Sardinha Regis O meu abraço aí a todos aí, que Deus abençoe a vida de cada um E se você ainda não foi inscrito nesse canal, corre aí, se inscreva, deixa aí o seu comentário, deixa o seu joinha aí Vou ficar muito feliz aí com a tua ajuda, com a tua presença Então é isso aí pessoal, vamos embora para o vídeo então Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aí ó Isso aqui é um ventilador Esse ventilador eu estava vindo do meu trabalho E achei ele jogado O que que aconteceu com ele? Ele quebrou aqui ó Sabe aquela base, aquela sapatazinha que fica servindo de apoio Ela foi quebrada Desculpa aí pessoal Ele tá funcionando perfeitamente Testei ele Então eu resolvi estar aproveitando ele pessoal Já ia para o lixo né Já estava no lixo Mas eu vou estar tentando recuperar ele Eu vou estar mostrando pra vocês, eu vou estar fazendo aqui um suporte pra ele E vou estar mostrando pra vocês aí Então aqui galera ó Vou estar mostrando pra vocês aqui ó Eu vou estar usando Essa pecinha de madeira Eu vou estar fazendo um apoio pra ele Um apoio rústico Isso aqui é uma peça de madeira Eu não sei que nome é essa madeira Uma madeira bonita pra danar Uma madeira Ela tem uns veio amarelado E aqui pessoal Eu vou estar fazendo aqui no centro Vou estar colocando uma peçazinha Uma hastezinha Pra mim estar É Fixando lá Vou fazê-la assim De uma forma rústica Eu gosto Fazer umas peças rústicas Assim eu acho bonito Vou estar lixando Eu já tirei aqui Já dei uma desbastada aqui com facão Aí eu vou estar lixando ela Bem lixadinho Vou estar lixando ela aqui no formato original dela E vou estar passando o verniz depois Gostaria aí de agradecer Todos os amigos aí Você que está nos ajudando aí Um abraço aí pra todos Não vou poder estar citando o nome de cada um Mas são todos Todos vocês aí Que estão nos colaborando aí Com a sua ajuda Que o Senhor Jesus possa abençoar você Abençoar a sua família O seu trabalho Então é isso aí E eu vou adiantar aqui E já vou mostrar pra vocês aí Como é que vai ficar aí Aguarda aí galera Então galera Aí ó pessoal Eu já coloquei essa pecinha aqui no torno Aqui ó Eu vou estar preparando ela aqui Pra me estar colocando lá naquela sapatazinha E Esse torno aqui galera Você ainda que não viu aí Tem um vídeo aí no canal Eu mostrando aí Como eu fiz esse torno aí ó Se você quiser Tá dando uma passadinha lá E dando uma conferida É um torno Totalmente caseiro aí ó Funciona bem Bem seguro É Eu mesmo fiz Usando aí Somente material reciclado aí Muito bom Vamos fazer Dá pra você tá fazendo Bastante pecinha aí Então eu vou estar preparando ela aqui E depois eu volto aí Pra mostrar pra vocês aí Aguarda aí Já já estamos aí de novo Tchau 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 depois eu voltei para mostrar aí o final como é que ficou aí não vou mostrar se não vai ficar aí pessoal terminei de fazer as pecinha aqui agora eu vou estar montando aqui para vocês aqui ó ficou bem rústica aí eu tornei aí essa pecinha aqui ó aí vai ficar dessa forma aqui e essa pecinha aqui galera ó e como essa peça aqui tava quebrada aí eu coloquei ela aqui dentro e soldei aqui com o próprio plástico eu derreti um plástico e coloquei aqui dentro lá o parafuso lá de tá parafusando para tirar aqui e aí aqui agora eu vou estar montando aqui pessoal vocês verem como é que vai ficar aí daqui a pouco nós volto aí mostrar para vocês como é que ficou então é isso aí é o rege os seus as suas suas artes então pessoal às vezes vocês pensam aí ah mas vale a pena fazer uma coisa dessa essa peça isso aqui galera esse semente é somente para poder tá aproveitando e outra coisa também eu gosto de tá isso é meu hobby né está fazendo alguma coisa essa peça essa peça aqui ó ela vai para vocês verem eu vou estar colocando ela aqui e vou estar colocando o parafuso aqui ó para estar parafusando ela essa aqui também ela vai aqui em cima do mesmo jeito aqui eu vou estar colocando também um parafuso esse parafuso aqui tem tem uma buchazinha aqui ó para vocês verem eu coloquei uma bucha furei coloquei uma bucha ele vai estar parafusando aí aí aqui por cima vai estar vindo o ventilador agora aqui eu parafusei aqui para vocês verem também parafusei daqui para estar segurando essa peçazinha aqui para ela não não sair porque esse aqui vai suportar ele vai estar girando por um lado e por outro então é isso aí isso é meu passatempo aí meu povo voltei aí para mostrar para vocês aí ó trabalho aí concluído aí olha aí para vocês ver pessoal ventilador e funcionando na alta aí ó mostrar para vocês aí como é que ficou aí os detalhes aí ó depois de montado então é isso aí galera talvez você possa dizer ah mas não vale a pena gastar um tempo desse para arrumar uma peça dessa mas isso aqui galera é o meu eu gosto sabe eu gosto de estar fazendo essas coisas beleza é eu sou assim um tipo de pessoa que eu não consigo ficar parado então se eu tiver em casa eu tenho que arrumar qualquer coisa para não poder estar mexendo então aí para vocês verem como é que ficou fiz um cepinho aqui ó um cepinho isso aqui é uma raiz um tronco de uma raiz aí para vocês verem lixei bem lixada olha para vocês verem como é que ela tem aqui um uns veio amarelado uma madeira bonita para danar passei uma lixa uma lixa grossa só quis deixar bem rústico aqui eu fiz aqui essa artezinha aqui ó igual vocês viu lá eu torneei aqui para poder para fazer esse enfeitezinho né isso aqui é uma madeira de parajuco ficou bem bonita aí ó aqui em cima eu coloquei lá aquele cepinho e aí para vocês verem está funcionando legal ele é de 3 velocidades aí girando para um lado e para o outro aí ó lembrando aí para vocês que isso aqui não é verniz que eu passei isso aqui eu passei um óleo isso aqui é um óleo óleo natural e mesmo óleo de cozinha só para poder segurar aí o tom da da madeira aí então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aí deixa aí nos comentários aí o que você achou aí se você gostou se você não gostou e é isso aí desde já o meu abraço aí a todos aí que Deus abençoa e e tamo junto só tenho que agradecer a vocês aí então é isso aí pessoal um abraço fica com Deus fica com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser é isso aí tá bom e aí e aí e aí e aí e aí